e mais um dia de sol neste março de 2023 hoje aqui ó condomínio aras rio do ouro a casa da lareira externa esse vai ser o nome dela hoje com a parceira flaviane nos recebeu aqui eu vou te mostrar já de antemão uma entrada lateral nas pedrinhas com trilho ali essa linha de serviço você não viu a flaviane ali pra cá a outra lateral com gramado todo esse espaço aqui grande lá pra trás e uma casa majestosa vamos chegando ali na pra sermos atendidos e sair desse sol que eu tô fritando três carros em área aberta três carros em área fechada muito bem aqui a área social é aberta de repente se fecha aqui com um vidro né para quando chegar de carro e quiser entrar pelas sociais fecha o vento Olha aí quem está lá, a Flaviane Ribeiro, muito boa tarde, que ventinho bom que chega aqui quando abre a porta. Essa casa, essa belíssima casa, construindo uma área total de 468 metros quadrados. Opa, grande hein Flaviane? Maravilhosa. A gente está entrando aqui no ambiente, na sala de... Aqui na sala, sala de TV, né? Aham, pé direito duplo. Aqui já está na piscina, essa belíssima piscina, contemplando a Mata Atlântica logo ali. Olha só. Uma bela área. Maravilhosa. A gente já veio antes aqui abrir a casa e bater um papo. Comentávamos da felicidade do arquiteto e de quem projetou aqui de colocar essa piscina numa posição solar adequada, né? Sim. Porque a gente já viu algumas barbeiragens no decorrer da vida de mostrar casas. Aqui não. Pô, você está pegando sol nas suítes ali em cima. Ambiente aqui de cozinha. É, bem solar. Muito bom. E aí, passarinhada, barulho da mata. Tem segurança no condomínio antes que alguém pergunte? Você também, se quiser aumentar um pouco aqui a cerca, colocar uma tela. Tem ronda também, né? Tem. Muito bom. A piscina é ampla. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui na lateral, que eu mostrei lá da frente, olha. Uma área gramada enorme. Então, quem tem pet, só põe uma telinha lá na frente pra ele não fugir. Todo iluminado o perímetro. Tem espaço de sobra aqui pra aproveitar. Deck pra colocar esse preguiçadeiro. Só vendo que tem um pequeno ruxo aí também. Já ia soltar a criança aqui. É, a gente já está sonhando aqui. Já, né? Dá pra aproveitar muito. Vamos adiante. A gente tem mais uma surpresinha aqui do lado de fora, né? Tem um fireplace. Olha aí, ó. Fizeram aqui do lado de fora. As noites de inverno, você faz o teu foguinho ali, bota umas poltronas ou um futon. Em família, vai lá assar um marshmallow, bater um papo ou o casal ali tomando um vinho, aproveitando o inverno, né? E esse ambiente é amplo aqui? Essa área aqui é cozinha, sala, tudo integrado, né? Churrasqueira. Churrasqueira a carvão. Aí tem os pontos aqui pra fazer a ilha, montar toda a cozinha aqui. Não conseguia dormir, na verdade. Ah, bem, bem observado. Pé direito aqui é bem alto. O legal também que eu achei interessante é essa questão das aberturas, né? Você tem ventilação cruzada. Isso. Uma iluminação bacana. Tá certo, é bem iluminado. Muito, né? Esquadria em PVC. Lá, ó. A passagem lá de trás. Vai até a frente. E aqui é de onde a gente entrou. Só pra eu mostrar que é integrado lá a sala. Vem pra cá, tem a entrada de serviço aqui. Mais um lavabo. E a gente tem todo o espaço mais operacional, que é cozinha, jantar. E atrás da lavanderia. Uma bela de uma lavanderia. Enorme, né? Olha isso. Dá pra fazer dispensa, lavanderia. Cara, muito grande. Aí mais uma área aqui atrás. Quem gosta é um estendal, né? É. Um belo de um jardim. Bastante verde. Aproveita isso aqui pra um varalzinho de chuva. Um dia de sol bota lá. E, ah, tem mais... Vou aproveitar e mostrar o banheirinho aqui. Ah, é. Tem um banheiro aqui pra área da piscina. Aqui o motor da piscina fica aqui atrás também, ó. Ah, tem aquecimento solar também a casa, né? Tá vendo? A gente tava comentando. Olha aí, banheiro completo com ducha, vaso. Nossa, o sol hoje tá demais. Vamos lá. Aproveitar o sol com aquecimento solar. Garagem pra seis carros. Seis, né? Sendo três cobertos. Aham. Já tem os pontos de split na casa toda. Pé direito bem alto. Muita iluminação natural. Você tem janelas no alto. É. Ótimo. Agora, a gente tá vendo aqui as suites. Mostra pra vocês aqui. Aqui já tem um espaço bacana também logo no mezanino. Você pode aproveitar com home office ou rouparia. Vamos lá. Primeira. Aqui tem a suite máxima. Uma suite bem ampla. Legal. Aqui tem doce também. Aqui já é um... A glória, né? Ah, bacana. Tem o espaço. Ah, e o bom é que tem a janela virada pra rua pra ventilar e arejar, né? Deixa os armários do lado. Aqui tem um lugar de banheiro pra banheira. Ah, bacana. A champuseira faz a doxa primeiro aqui. A doxa de teto, ó. Tá o furo ali. E depois é o banheiro pro casal com o janelão pra ventilar. Muito bom. O piso aqui é vinílico. Pé direito realmente é bem alto. Já tem o cortineiro recortado. As esquadrias todas em PVC. Isso reduz bastante o ruído. Aqui, na verdade, a minha intenção é a pressão de escritório, né? Ah, pois é. Pode fazer tranquilo. Uma escrivaninha. Colocar armários, né? É, também. Muito bom. Mais iluminação natural aqui. Aqui também. Aqui tem uma suíte. Todas as suítes agora que são mais três suítes, tem essa cara aqui. Amo essa cara. Vai até lá na ponta. Aham. E faz a volta. A gente já dá o spoiler que a gente foi antes lá. E aqui ali o fireplace. A ladeira. Ambiente aberto. Daqui a pouco, se quiser, complementa isso aqui. Abre e aproveita aquela marquise que dá pra sala. Faz um varandão pra lá também. Enfim, dá pra trabalhar ainda aqui. O ripado é de madeira natural. Aí essas três suítes aqui são padronizadas, né? Praticamente o mesmo tamanho, né? Aqui é o... Como é que é? A copa... De apoio. Tá ali a pia, você faz uma pia, micro-ondas, um frigobar, esquentou um leitinho à noite. É, se você é criança, isso é muito importante, não precisa descer de madrugada pra cozinha. Tá tudo a mão aqui, né? E usa um espacinho pequeno. A outra metade pode fazer roupaninha, né? Pra guardar lençol, cobertor, travesseiro, enfim. Mais uma bela suite, bem iluminada. Deixa eu mostrar aqui o banheiro. Todas elas no mesmo padrão, banheiro confortável. Champuseira ali, o nicho, né? Janela pra sair o vapor, aquecimento a gás. E o legal disso aqui é que a gente também comentava ali com a sariada, voando aqui na janela. É vista pro verde, pro céu, pro morro, lá adiante, ó. Ainda tem só a área de lazer dos vizinhos, então você não tem nada te barrando a vista, né? Então, muito bonito. Terceira suite, agora a última. Temos mais uma suite green. Deixa eu passar aqui no banheiro. É a menorzinha das três, pode deixar ela como de hóspedes. E tem uma situação interessante que é a varanda, né? Vamos dar uma espiadela. Todas elas saem aqui com vista pra área de piscina. E olha aqui, ainda tem mais essa lateral toda de varanda. Muito verde. O verde aqui é o que dá ordem. Olha isso. Perfeito. Vamos a caminho da próxima casa. Hoje estão duas na tacada aqui. Aproveitando aí, te pedindo o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se ficou com dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Eu vou ler e responder a todos na medida do possível. Deixa eu ler isso aqui, que pelo amor de Deus... Ah, vamos lá. Testando aqui o novo suporte veicular do celular. Vou diminuir o ar-condicionado. Eu tô derretendo. Tá um calor danado. Esse suporte eu vou usar virado pro outro lado pra mostrar pra vocês aí a questão do visual, né? Da vista. De quando eu for fazer algumas lives aí. Aguardem logo, logo no canal. Hoje a gente terminou de ver essa casa aí. Com a nossa parceira Flaviane. Se ficou com dúvida, tem crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Se sabe de alguém que possa se interessar por esse imóvel, compartilha o vídeo. E se você quer vender ou comprar aqui na região, entra em contato comigo. Você ou teu corretor particular. Quero te ajudar a encontrar o imóvel ou divulgar bem o teu pra outras imobiliárias e corretores parceiros. Isso! Eu tenho parcerias aqui na cidade. Além de 18 corretores na imobiliária, são inúmeros outros corretores e imobiliárias parceiras. Então você vai tratar só comigo e eu faço esse meio de campo com todo mundo pra ofertar o teu ou buscar um que te atenda bem no mercado. Tá bom? No mais, eu só tenho a te agradecer a audiência, pedir a Deus que abençoe a você e a sua família e te dizer, fica aí, já já vem mais vídeos. Perfeito. Muito bom. E qual é a pedida aqui nessa casa, do jeito que ela tá? Tá diferente. Vou fazer a colinha. Não.